Pedro Bial foi até o programa Mais Você, da TV Globo, e bateu um papo com a apresentadora Ana Maria Braga. Na ocasião, o jornalista revelou que perdeu parte de sua audição do ouvido direito, enquanto cobria a matéria da Guerra da Bósnia, em 1994. Na entrevista, Bial contou que tudo aconteceu quando ele tinha 35 anos, durante uma cobertura jornalística da Guerra Civil da Iugoslávia na Bósnia. Em 1994, caiu uma bomba perto de mim, a 20 metros, e eu perdi a capacidade de ouvir graves e agudos. Não escuto tão bem desse lado, ouvido direito, ponto. Na sequência, segundo contou o comunicador, com o passar do tempo, sua audição foi piorando dos dois ouvidos. Agora, com o passar do tempo. Não é que melhorou o ouvido atingido, o outro piorou igual, então eu tô surdo igual dos dois, disse Bial, cheio de bom humor, aos risos. De acordo com Pedro, ele deveria utilizar um aparelho de surdez para melhorar sua audição que foi piorando com o tempo. Porém, ele se diz resistente. Mas sério, estou resistindo a usar aparelho de surdez. Eu já deveria usar. É uma besteira, eu vou usar ponto mas tô conversando com você e até agora entendi tudo. Porém, às vezes eu tomo bronca da minha mulher porque as crianças falam coisas muito graciosas e eu não escuto. Obrigado por assistir até aqui, na descrição tem um recadinho para você, um forte abraço e até a próxima.